E aí, galera do Google Classroom, bem-vindos ao meu canal Classroom Tecnologia Inteligente. Vamos dar continuidade às figurinhas do WhatsApp, aos sistemas com figurinhas ou lógica matemática com figurinha. Então, vamos ver essa do dançarino com óculos e etc. Vamos lá? Ah, não se esqueça de se inscrever no meu canal. É, vai ali, se inscreve. Vamos lá, então. Vamos resolver essa questãozinha aqui. Muito bem, vamos lá. Primeira coisa, eu já expliquei para vocês. Primeiro, o que é? Imagens. Vocês vão verificar as imagens. Vamos lá. Bota, 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 bota. Olha na bota, vê se tem os cardaços, se está tudo certinho. É igual? Igual. Beleza. Aqui, o dançarino aqui. Igual com topete, igual com topete. Aqui, ele está diferente, hein, pessoal? Aqui, ele está bem diferente. O que ele tem aqui de diferente? Não dá para ver bem na imagem aqui, ó. Está embaçada, tá? Aqui, ele está sem óculos, sem bota e sem luva. Aqui, ele está com óculos, com luva e com bota. Ok? Tem que prestar atenção aqui. Óculos, óculos, tudo igual. Então, vamos lá. Tem que só prestar atenção aqui no último dançarino. Então, vamos lá. 2, 4, 6. A soma das 3 tem que dar 60? Então, aqui é 20. 20, 20, 20. Então, viram? 20, coloca 20. Se eles forem iguais. Não vou botar aqui, porque tem uma bota só. Mas, duas botas vale 20. Quanto vale uma bota? 10. Já dá para fazer aqui, ó. Entenderam? Duas botas vale 20. Uma vale 10. Eu tenho 20. Para 30, falta quanto? 10. Então, o dançarino vale 5. Aqui ele está igual à imagem de cima. Então, ele também vale 5. Vejam bem, ó. 20 mais 10 dá 30. Fechou? Aqui ele não vale 5, hein? Vamos lá. 5. Para 9, falta quanto? 4. 5 para 9, falta 4. Então, cada óculos desse aqui vale 2. Entenderam? Ó. 5, 7, 9. Cada óculos vale 2. Aqui vale 2. E esse é igual a esse também, vale 2. Muito bem. 20 mais 2, 22. Para 42, falta 20. Então, a luva vale 20. Ó. 20, 42. Bom, pessoal. Vou pegar esse carinha aqui, ó. Vou colocar ele lá em cima. Vamos comigo aqui. Ele sozinho vale 5. Mais. Ele tem um óculos. O óculos vale 2, né? Vamos botar assim, fazer aqui assim. Óculos. Óculos. Mais o óculos. Mais. Luva. Tem duas luvas. Mais. Duas vezes luva. E mais. Bota. Ok. O par, né? Par de bota. Então, vamos lá. Cinco. Mais. Quanto que vale o óculos? Vale 2. Eu estou fazendo só ele. Quanto que ele vale, né? Mais 2. Mais. Mais. A luva. Vale 20. Só que ele tem duas luvas. Então, duas vezes a luva, vai dar 40. Mais. A bota. Ele está com um par de botas. O par de botas vale 20. Então, esse cara sozinho vale 40, 67. Esse cara sozinho vale 67. Então, lá embaixo eu tenho. 10. Que é uma bota. Mais. 67. Que é o que ele vale. O que ele vale. Vezes 2. Vamos fazer esse processo da multiplicação. Primeiro. 2 vezes 7, 14. Cento. E 30. 4. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 1, 12. 1, 13. Somando. Cento. Quarenta. Quatro. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Aqui o segredinho era pegar o total dele, né? Somar com o óculos. Somar com as duas luvas. Porque uma luva era só 20, mas eu tenho duas luvas. Então, eu vou fazer 40. Somar com o par de botas. Somando da 67. E também não pode esquecer, né? Que tem que primeiro fazer a multiplicação para depois somar. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.